Eu queria ter mais pra ajudar. Esse é o maior valor que eu consigo em semanas. Vai dar pro meu almoço e pro jantar. Deus abençoe, senhor. Deus abençoe. Valeu. Uau. Ai, Deus. Por favor, eu tenho uma consulta e tá faltando dinheiro da passagem. Tenho uma consulta. Tá bom, hein? Até parece. Ai, ótimo. Agora ainda vou perder a consulta. Que legal. Tá aqui, senhora. Espero que dê pra senhora ir e voltar. Sério? O senhor não sabe o quanto tá me ajudando. Bom, tomara que a consulta corra bem. Obrigada. O senhor é um anjo. Senhora, se não dá pra pagar, Então libera a fila pra eu poder atender os outros clientes. Olha, eu entendo. Mas o meu filho precisa mesmo tomar esse remédio. Ele realmente não tá bem. Por acaso a senhora não me emprestaria, tipo, uns cinco dólares? Mas é claro que não. Tá bom. Escuta, não dá pra eu pagar já. Não dá mais pra esperar, sabe? Claro, tudo bem. Fica com o troco, vai. Desculpa, filho, mas não vai dar pra você tomar o remédio agora, tá bom? Mas então eu não vou ficar melhor? Vai sim, filho. Aqui. Pra te ajudar. Tem certeza? Quer dizer sim, ajuda demais, mas... O senhor não vai ficar sem grana pra pagar a compra? Isso não é o problema mesmo. Eu tenho mais que o bastante. Pega, daqui. Obrigada. Muito obrigada. É um prazer. Você vai ficar bom, garoto. Ah, como se fala? Obrigado. Aqui o troco. Obrigado. Tenha um bom dia. Obrigado. Ei, acho que você pode ficar com esse. Não, Hank, você já me deu muita coisa. Ah, eu insisto. Pega, é pra você. Mas... E você não tá com fome? Ah, tudo bem. Eu consigo comida, como sempre. Ei. Eu não entendi. Você queria dinheiro pra comer, mas aí... Você deu pra outras pessoas. Desculpa, eu espero que não seja um problema. Ah, não. Sem problema. Eu só queria entender. Sabe, eu não tenho muito, mas... Sempre tem alguém que tem menos que eu. E eu acredito... Que todo bem que você faz pra alguém... Volta pra você de algum jeito. Ah, isso é legal. Legal mesmo. Ah, meu nome é Chris. Aliás... Não é, Hank. Desculpa, minha mão tá suja. Não tem problema. Oh, é. É um prazer. Prazer é meu. Se eu tivesse mais dinheiro... Bom... Você podia até comprar mais comida. Ah, não se preocupe. Eu tô bem. Que feliz que os seus 15 dólares ajudaram bem mais pessoas. Hank! Te trouxe comida! Um cara legal no drive-thru me deu dois hambúrgueres! Eu tava pensando em te dar um... Já que cê tá sempre dando coisas pra mim também. Ah, valeu, Andy. Viu, Chris? Eu falei pra você. Sempre acontece. Fui, mais... Fui, mais...